Isso que é foto A probabilidade, é, de não dar certo era gigante Eu sonhava com os bailes, é, baile lotado rodando a cidade A saga cidade, é, leva a lugares inimagináveis Não perde a humildade, nem perde a fé Não perde a amizade, causa de mulher Fama, chama, dinheiro e mulher Quem tá duro dorme, tô acordado a mó tempão Tá passando essa vergonha no débito ou no crédito Vários falso rico, vários rico ou bem falsão Fama, chama, dinheiro e mulher Quem tá duro dorme, tô acordado a mó tempão Tá passando essa vergonha no débito ou no crédito Vários falso rico, vários rico ou bem falsão É, de não dar certo era gigante Eu sonhava com os bailes, é, baile lotado rodando a cidade A saga cidade, é, leva a lugares inimagináveis Não perde a humildade, nem perde a fé Não perde a amizade, causa de mulher Fama, chama, dinheiro e mulher Quem tá duro dorme, tô acordado a mó tempão Tá passando essa vergonha no débito ou no crédito Vários falso rico, vários rico ou bem falsão Fama, chama, dinheiro e mulher Quem tá duro dorme, tô acordado a mó tempão Tá passando essa vergonha no débito ou no crédito Vários falso rico, vários rico ou bem falsão Vários falso rico, vários rico ou bem falsão